Não são obras que sejam apenas pendurar na parede, mas têm uma grande complexidade na sua instalação e que têm que ser feita com rigor. É a única coleção em Portugal com esta dimensão e que cobra um espectro tão vasto, quer de autores, quer de perigos. A segunda vez que o trabalho está cá, é uma alegria. Sou um bocado reticente em relação à arte no museu e acho que a expressão está realmente bem montada. Goste imenso do conjunto, acho que está muito equilibrado e existe a preocupação em dar alguma lisibilidade aos espaços com as referências conceptuais e penso que está, globalmente, muito interessante. É importante ter uma exposição em todo lugar do mundo. Em todo lugar onde a gente gosta de arte e a gente que tem curiosidade e interesse. O circuito todo é todo ele um processo de descoberta com uma lógica e com um confronto entre peças que faz com que esta visita seja muito interessante. Uma exposição é sempre algo que nós redescobrimos cada vez que olhamos, pensamos e estudamos um pouco algumas peças estamos sempre a redescobrir mais sentidos e mais possibilidades nas obras. Aquela bomba de fragmentação supostamente liberta animais, pequenos animais totémicos, para que a selva tenha sempre a suficiente variedade de animais. O submarino, em vez de atorpedos, dispara peixes, para que o mar tenha sempre peixes. Alguns mísseis, em vez de algivas nucleares, levam dentro canções para manter o mundo em harmonia, para manter as coisas nos eixos. Ao longo dos próximos meses terei muito mais para descobrir aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto